Um turismo que respeita as mulheres, falando em respeito, nós estamos num governo que literalmente respeita as mulheres. Inclusive, eu sou a décima primeira mulher ministra do governo do presidente Lula, me sinto muito honrada, muito lisonjeada de poder, através dessa política pública tão importante que é o turismo, empoderar as mulheres, poder também, através do turismo, desenvolver a economia do nosso Brasil, porque o turismo não é só lazer, turismo é geração de emprego e renda, turismo desenvolve não só a questão econômica, mas também a questão social do nosso Brasil.